Confesso, eu tive medo, mas hoje não passa nada Na tempestade, atravessei de jangada Temporais ao decorrer da temporada No campo minado da vida, um passo em falso de mate De joga na cova, na fossa de cara com a morte Que fala que a Eva que traiu a cobra é meu mano Cê sabe que nunca foi fácil, que nunca saímos dessa encruzilhada Quem nunca tomou uma surra da vida, pode ter certeza que não aprendeu nada Parada aqui no tempo ruim, que a verdade das caras e a falsa amizade se finda E hoje quem não tá fechado com o meu da manhã, eu quero mais longe ainda Sofrimento é o preço da sabedoria, o esforço da alegria Vivência e anos de prática pra escrever e gravar essas sonhinhas Mas tão derramando deselegancia É que o vírus mata mais quando se junta a ignorância Um rap pisada bem OMG, verdade Cantando a vida em beats underground Foda-se a falsidade, foda-se quem não é sincero Dinheiro é uma desgraça e mesmo assim eu quero Quem tá acima de você tem que ser exemplo Do que adianta ser o infinito elevado a zero Hein? Eu sou pancada, John Jones Ouvi vocês da vontade de se matar Cês são Jim Jones Cês não se mexem, vocês são clones Não inventam, vocês são clones Gastando seus microfones em sons que não vão pros fones Cês no caro, é raro, cês dá moral pra um preto E é claro que o que é claro, cês não vê como suspeito Quem mais falha é aquele gão, diz que é perfeito Nós só tem duas opção É pé no chão ou pé no peito Confesso eu tive medo, mas hoje não passa nada Na tempestade atravessei de jangada Temporais ao decorrer da temporada Confesso eu tive medo, mas hoje não passa nada Na tempestade atravessei de jangada Temporais ao decorrer da temporada La la da 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 La la do da da do dadeep da đểi得se de jangada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.